Olá, pessoal! Somos o casal José Cícero e Maria Isabel, sucessores da Fazenda dos Novilhos, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. A fazenda é da família desde 1772. Cícero, reconhecido como oceante na cidade, e eu, pecuarista de berço e professora por opção, exerci o magistério há 50 anos e fui diretora e fundadora do único colégio particular da cidade por 13 anos. Casados e parceiros, há 49 anos, temos quatro filhas e cinco netos, todas atuando em suas áreas de formação. Duas residentes aqui e duas no exterior. Acompanhamos Cícero e eu, meus pais na fazenda, e nesta parceria compramos outras áreas de campo. Em 2002, seguimos na fazenda de maneira tradicional, como tínhamos recebido. Em 2010, nossas filhas já independentes, resolvemos investir em produtividade, mas começamos com problemas financeiros. Foram dias de desgastes. Em 2016 e 2017, buscávamos estratégias para vencer os desafios sobre pagar as contas. Ficamos sabendo da existência do agrotalento e começamos a ouvir as sábias falas do Miguel sobre lucro da pecuária. Vimos luzes no caminho. Em 2018, já por influência do Miguel, tomamos atitudes radicais e conscientes. Fizemos um planejamento a curto, médio e longo prazo. Vimos que seria possível reverter a situação da fazenda. Então, precisávamos de conhecimentos práticos, técnicos, simples e possíveis para aplicar no negócio fazenda. Em 2020, com a pandemia, tudo online, internet potente na fazenda, superamos todos os obstáculos e partimos para uma fase de inovação. Eis o agrotalento 2020. EPI superativados, mergulhamos na pecuária de corpo, alma e coração com confiança e certeza de que estamos no caminho certo e a cada dia aplicamos conhecimentos adquiridos. Na fazenda segue, gado de corte cria, com foco na produção de terneiros, angos e brancos. Hoje, temos segurança de que estamos certos nas nossas decisões. Buscamos construir um legado com superação, unindo paixão com o resultado financeiro, tornando a fazenda dos novilhos uma fazenda lucrativa, que sirva de orgulho para permanecer na família ao longo de todas as gerações futuras.